Vem, maga, lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de boião, é curtir o verão. Vem, maga, lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de boião, é curtir o verão. Vem, maga, lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de boião, é curtir o verão. Vem, maga, lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de boião, é curtir o verão. Música 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 Com o samba estamos chegando ao termine da nossa sede e com grande prazer nós apresentamos todos os garotos do Grupo Peligro, com a sua primeira experiência com o Grupo Aurora. A ballerina mais jovem do Grupo, Sharon. Daniele. Marina. Sara. Franco. Florento Angelica Dania Luka Diana Helena Gino Federica E Dora Tiara Il nostro Nicolas Le nostre truffante ballerine Ilaria Linda Ai nostri corsi Il maestro Davide Trenti Ha fatto parte di diversi gruppi di spettacolo Diplomandosi alla federazione italiana Tecnici d'anto sportiva E il coreografo del gruppo Peligro L'insostituibile maestro Luca Zorastini Le nostre due presentatrici Monica e Serena E adesso andiamo con il gran finale Ilaria 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 Tchau, tchau. Aplausos 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 Obrigado.